Oi meus amores, eu sou a Juliana do blog Jubatinga, hoje eu trouxe pra você, o que eu trouxe? O que, o que, o que? Top 3, gente, top 3 de hoje é com a Labela Liz, eu selecionei os produtinhos deles com muito carinho, por quê? Eu gosto de todos os produtos, e como eu ia fazer a seleção, me diz aí, o que que eu pensei? Qual produto eu não consigo mais ver sem? Por quê? Porque o que eu não consigo ver sem é o que eu mais gosto, não é mesmo? Separei, vou começar pelo número 3. Número 3 foi o banho de brilho, esse aqui é de 240g a embalagem, gente, eu amei o resultado que deu no meu cabelo, ficou com brilho muito, muito bom, eu amei, amei finalizando o cabelo cacheado, ou com o finalizamento do cabelo, finalizamento, ou finalizando o cabelo com a chapinha, ficou lindo, incrível e muito brilhoso. Número 3, fiz vídeo dele, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E o número 2, que foi esse aqui, ó, o salva do cabelo. SOS anti-emborrachamento. Gente, esse aqui já tá aqui a marca, não sei se vocês vão conseguir ver, mas já tá na metade, eu não tiro do banheiro. Eu sou encantada com a tampa, porque me facilita muito, muito, muito na hora de usar. Eu uso no chuveiro, mesmo falando no chuveiro, é o nome do site deles, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo, junto com o link desse, junto com o link do vídeo desse produtinho, que eu falei bastante dele, é muito bom. Esse aqui, gente, triste, porque a embalagem dele é só de 300ml, podia ser um litro fácil. Agora, o número 1, me diz aí, quando vocês imaginaram que eu iria usar uma progressiva. No chuveiro, gente, sim, esse é o meu, ai, o número 1 do top favorito, do top favorito do top 3. Gente, a Progress no chuveiro 4. Progress 4 no chuveiro, né? O cheiro dela é maravilhoso. O pote dela vem 500ml, também poderia ser um litro fácil. Eu fiquei encantada, deixa eu mostrar direitinho pra vocês. Esse aqui foi o meu último recebido da marca, tem um videozinho também falando dele aqui no canal, que eu vou deixar linkado aqui também. Eu fiquei encantada com o alinhamento do meu fio usando esse produto. Gente, ficou muito lindo, muito lindo. Esses três... Ui! Otei! Esses três produtinhos, com certeza, eu não vivo sem. Ó, vou arrumar aqui. São os meus top 3 da Labela Liz. Gente, é muito, muito bom. Me diz aqui nos comentários se você já usou, se conhece a marca. Sigam a Labela Liz no Instagram, que lá eles falam muito também. Instagram, Facebook e no site deles, é claro. Gente, olha só. Encantada, né? Vale super a pena esse aqui. Vale. Gente, muito bom, muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de dar um joinha pra me motivar, tá bom, meus amores? E lembrando, se já usou, me diz onde você encontrou, o que achou do produto, como foi no seu cabelo. Diz tudo, porque eu adoro saber. Pode mandar mensagem aqui nos comentários ou lá no meu Instagram, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.